E aí galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é o JP do canal Predadores Gamers Tô de volta com mais um episódio do detonado de Pokémon Black É isso aí Então, vamos aqui dar início, dar continuidade Mas antes daqueles avisos Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal Ativa o sininho que é pra não perder nada Compartilha o vídeo nas redes sociais E já deixa o seu like pra fortalecer o canal Mais pra frente vamos ter novidades por aí Então, sem mais delongas, bora pra intro Tô de volta pessoal Eu estou aqui de volta na cave, na caverna da Charger Stone Só pra pegar uns itens Dois itens pra ser mais exato Esse daqui que é um Harry Candy E uma luta que ficou pra trás Só por isso mesmo Porque eu gosto de pegar todos os itens que eu encontro pela fase Agora aqui só é subir de volta Vamos lá Ó, o Repel acabou Dá-lhe Repel que é pra não ter problema de atraso Cadê? Opa, Super Repel Quase que eu passo aqui E vamos embora Sobe desgraça Subindo aqui de volta pra Charger Stone Cave Vamos aqui pegar o item que tava faltando A gente pegou um E tem outro aqui perto desse carinha Mas antes a gente tem que batalhar com ele Porque no vídeo que eu saí da Charger Stone Cave Eu não desci pra esse lado Então eu não cheguei a enfrentar esse rapaz Então vamos lá Olha, que legal É um Scoot Acho que é isso o nome Vamos ver o Signal Bean Ele usou um Cotton Sport Se não me engano Ok, ele vai reduzir nossa velocidade Eu achei que fosse dar a Slip Mas tudo bem Aí, vencemos com um golpe só Que bom Agora ele vai mandar um Tirtuga Eu vou manter Dá um Electro Ball Já que o Tirtuga é meio aquático Meio rocha, né? Se eu tiver sorte, lá dá quatro Que eu vou sofrer muito dano Aí Vencemos E vamos prosseguir Essa luta foi até bem fácil Pega esse item aqui embaixo Que é um Magnet E podemos voltar para a cidade Vamos subir aqui Aqui eu nem vou no Centro Pokémon Estamos no Inverno Só é subir aqui acima do Centro Pokémon E continuar nessa Rota Rota 7 Aqui a gente vai ter itens para pegar Vamos ter novas coisas Olha, tem um matinho balançando aqui O que será que tem aqui nesse matinho? Ah, um Aldino Um Aldino Que legal Acho o Aldino bem legalzinho Só que eu nunca quis ter um Assim, eu acho bonito Mas não Não me atrai a ponto De eu colocar na equipe, né? Mas vamos prosseguir aqui Vai ter mais uma batalha Uma, não Acho que duas aqui Nesse Nesses matinhos Ainda bem que eu estou usando o Repel Ah, vamos ao garoto Mickey Mickey mandou o seu Deubli Eu não sou muito bom com nomes de Pokémons Principalmente alguns Em específico Como esse daqui Então Ah, não vai dar muito dano Mas vou tentar um Signal Beam Deu E ele só não foi derrotado Por causa da habilidade passiva dele Só pra não levar um Hit Kill Vamos mais outro Signal Beam Vou deixar a Galvantula Lutando Porque ela está quase pegando Nível 37 Ah, vamos ver aqui Mas agora eu vou trocar Para o Emboar Acho que eu Esqueci qual é o que ele vai trazer Acho que é um SimSage SimSage é a evolução Daquele macaquinho Ah, do Tempo Planta Ótimo Ele começou mais rápido Usou Force Sweeps Só 3, eu acho Não, 4 Mas com Flamity Eu acho que já derrota ele Sem muitos problemas Né, pessoal? Vamos aqui Pegou nível 39 E vencemos Valeu, obrigado pela grana Vamos pegar esse item aqui Que é uma Ultra Ball Que sim, isso é importante E vamos sair aqui por esse lado Ou pelo menos tentar, né? Mas já por esse lado Eu chamo a gente para enfrentar Esse carinha aqui de Boné Laranja Outro garotinho Esse é o Parker Vamos ver o que ele tem Ele tem um pop todo Hum, interessante Ah, estou quase subindo de nível Que ótimo Vamos ver aqui Vamos ver o Electro Ball nele Ah, não afeta Ótimo Porque ele é do tipo solo Esqueci Solo e aquático Então vamos ter o Signal Beam Acho que não vai causar muito dano Não, até que causou Quase que foi um Hit Kill Ele vai recuperar um pouco do seu HP Mas não é muito Então o Slash deve baixar Que ótimo Vencemos o primeiro Nível 37 para Galvantula Scope LED Vou trocar de Pokémon Vou pro Emboar agora Não é Scope LED não É Scoliped Se não me engano o nome É que eu não sou muito bom com Principalmente para decorar É Scoliped Vamos Flame Charge Ele usou Protect Vai escapar desse golpe Mas vamos tentar de novo Flame Charge Ah, eles vão ver no Choque agora Espero que não dê status de Poison Eu não lembro se eu tenho muitos antídotos Mas vamos lá Ok Deu status de Poison Ele não caiu do golpe Caiu agora Um Shell Meter Eu vou deixar Vamos lá Vou aproveitar para usar um antídoto Vamos lá Status Full Hell Full Hell serviria Mas eu vou economizar Vou usar só um antídoto normal Já que o Full Hell cura de qualquer status Agora vamos para a luta Pedale e Flame Charge Também tem Protect Que droga Poxa, todo mundo com Protect agora Vamos ver esse capo agora Ok Um Hit Kill Dessa vez foi Que bom Já era Mas valeu pelo dinheiro Agora se me dá licença Preciso ir Repel perdeu o efeito Mas eu estou na rota Não tem problema Vamos enfrentar esse treinador daqui E prosseguir Ele só tem um Pokémon Então Não vai ser tão ruim E também não vai ser tão demorado Vamos desiginar Bem nele Não teve muito efeito Mas causou um dano considerável Vamos ver se o Electro Ball Causa mais dano Isso Falta só um pouquinho Usou Flame Burst O super efetivo Quase derrotou Vamos de Slash Se a gente atacar primeiro Vence Aí Muito boa Galvantula Muito bem É quase nível 38 Agora Deixa eu ver aqui Vamos usar aqui Uma Potion Deixa eu ver Eu só tenho Hyper Potion Só Só tenho Hyper Potion Então Vou usar uma dessas Lemonade Recupera o HP Eu só tenho uma Lemonade Pra não ter mais Aquelas águas Que pega nos ginásios Então vai de Hyper Potion Então vai de Hyper Potion Ok Dá pro gasto Vamos Prosseguir aqui Ali é mais uma casinha Onde a gente Só entra E fala com algumas pessoas Aqui ele pede uma troca Se a gente tiver um Boldore Ele troca por um Emoga Aqui é só uma garotinha Vendo seu Kutune E aqui Eu vou colocar um Repel Porque se eu cair Porque há a possibilidade Sim De cair Mesmo Atravessando pela Opa Escape Rope não Mesmo atravessando pela Parte de cima Ali daquelas Vigas de madeira Aqueles pilares Há a possibilidade De cair Então vamos aqui Opa Já temos luta Ok Ok Batalha rotativa Treinador Elmer Com Lepardo e Suba E um Atchog O que me preocupa É o Atchog Porque é chato Então vamos lá Galvantula Vamos começar Com Electro Ball Ele trocou Pro Atchog Ó O Atchog É quem vai levar o golpe Deixa eu ver aqui Eu vou agora De Fly Ele usou o Hyperflang Mas não tem ninguém Trocou Que droga Mas levou Fly Quase foi derrotado Com um golpe Vou mudar aqui E vou de Brine Agora Ele usou Torrent Torment Mas tomou Brine do mesmo jeito Isso é bom Um já caiu Subiu de nível Subiu de nível Trinta e nove Vamos lá Vou tentar Vou tentar um Smackdown Nele Um elemento especial O ataque dele Mas olha Os Smackdown Do mesmo jeito Quase caiu De um golpe Então vamos terminar Com um Crunch Ele errou O ataque dele Que ótimo Opa Galvantula Subiu de nível Foi pro trinta e oito Que bom E vamos ver Assim Entre pau Poder nela Eu uso Hyper Fang Mas não causa Muito dano Ok Quase Vencemos Vamos terminar Aqui Com chave de ouro E Electro Ball Vencemos Essa batalha Eu gosto De batalhas rotativas Sempre eleva Um pouco A estratégia Eu acho Bem interessante Aqui A gente Subindo aqui E indo Aqui pro canto A gente Encontra Essa casa Onde podemos Descansar Os Pokémons E recuperar Sua saúde E aqui A gente Voltando Vamos para o caminho Que leva Até a torre celeste Que é onde Está a líder De ginásio Sim Pra gente Poder liberar O ginásio Porque ele vai Estar fechado Ele está Então a gente Tem que levar A líder De volta Pro ginásio E a gente Só consegue Achar a líder Depois que Completa a torre celeste Então temos Que ir lá Primeiro Vamos enfrentar Essa garota Aqui Vamos ver Esse signal Bin Ah Vencemos Um hit Um hit Kill Que ótimo Um hit Não Um skill Kill No caso Temos ali Uns carinhas Ali na moita Eu vou Tentar passar Aqui por longe Pra pegar O item Primeiro É um PP E vamos Aqui Dar uma Surpreendida No carinha Opa Estava esperando Passar Toma Vamos ver Quem é É uma garota É uma ranger É a Mary Mary Tem um Sua Um tipo Planta Se bem Me lembro Então Vou ter Uma vantagem Para o meu Ser tipo Inseto Ele Taca Signal Bin E ótimo Mais uma Vitória Rápida Nós vamos Aqui Tem um Simipur Eu vou Trocar Agora Vou colocar O Cofagrigus Porque É o único Que ainda Não lutou Nesse Vídeo Então Vamos Vamos Lá A evolução Do macaquinha Quático Vamos Usar Aqui Um Night Shade Usou Scald Primeiro Não Causou Muito Dano Mas Deu Efeito De Burn O Que Eu Não Gosto Também Tentar Um Ominus Wing 3 De HP Caramba É Mas Vencemos Ah Desmaiou Droga Se tivesse subido De nível Eu tinha Recuperado HP Eu vou Colocar O Sub Até Agora Ela vai Mandar Um Tranquil Eu vou Deixar Assim Não Cadê Eu vou Usar O Revive Aqui Não Pra que Eu vou Usar Tem Uma Casa Ali Perto Que Dá Pra Recuperar Os Pokémons Então Eu Meio Que Não Vou Precisar Usar Agora Vamos De Confusion Tranquil Nessa Tranquil Já Que É Uma Fêmea Também O Meu É Que É Macho No Caso E Um Slash Para Terminar E Vencemos O Bom De Enfrentar Esses Rangers É Que Eles Sempre Dão Uma Fruta Um Item Quando Perdem Olha Pensei Que Dá Para Passar Aqui Por Longe Para Pegar O Item Ali Atrás Mas Não Deu Vamos Tem Que Batalhar É O Pedro Pedro Tem Um Solosis Que Também Eu Acho Que Seja Planta Pelo Tipo Então Vou Dissignar O Binho E Agora Ele Vem Com Axel Eu Vou Manter Axel Se Engano É Tipo Dragão Mas Vou Tentar Novo Também Um Signal Binho Talvez De Para Vencer Rápido Ae Que Bom Valeu Pedro Vamos Ver Aqui Você Me Dá Um Item Vai Me Dar Um Item Um Asperberry Ok Obrigado Agradeço Agora Eu Vou Só Pegar Esse Item Aqui Um Max Hatter E Vamos Continuar Primeiro Eu vou Aqui Rapidamente Naquela Casa Espero Que Não Aí Deu Para Passar Ali Continuando Pessoal É a Rota Para Próxima Cidade Só Só Eu Não Vou Para Rota Da Próxima Cidade Eu Vou Só Falar Com Essa Mulher Aqui Ela Vai Recuperar Meus Pokémons Como Podem Ver Estão Todos Recuperados Incluindo A Cofagrigos Que Tinha Desmaiado A Última Luta Ali Tem Só No Pessoal Mas Eu Não Vou Conversar Agora E Vou Focar Aqui Desse Lado Por Conta Da Torre Celeste Acabou Efeito Do Repel E Chegamos Aqui Na Torre Celeste Então Próximo Vídeo Vai Ser Enfrentando Essa Torre Celeste Porque Esse Vídeo Já Está Com Quase 20 Minutos Eu Não Quero Deixá-lo Maior Então Muito Obrigado A Todos Tchau Tchau E Até A Próxima Fui